Alicinha chegou à trama de O Clone como boa moça, mas, no decorrer do folhetim, vai mostrar suas verdadeiras intenções. Sobrinha de Edna, a jovem viveu debaixo do mesmo teto que a tia com o objetivo de conseguir seduzir um homem rico. Ela, no entanto, vai sofrer uma grande reviravolta na reta final da história de Glória Pérez. Fique ligado aqui pra saber o que vai acontecer com Alicinha. Já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nada. Atualmente, a manipuladora mora com o namorado, Escobar. O homem optou por deixar Clarice pra viver num apartamento de luxo com a nova companheira. Ele está muito apaixonado por Alicinha e chegou a dizer que ela é a mulher da sua vida. A ardilosa fará a cabeça dele ao ponto de convencê-lo a passar o imóvel pro seu nome. O geneticista vai atender ao pedido com medo de que Clarice fique com o local após a divisão de bens no divórcio do casal. Depois, Alicinha vai mostrar suas garras e ficará com o miro enquanto conclui o golpe que vai depenar Escobar. Ela também vai roubar o emprego de Ivete na boate Nefertiti e se tornará a promoter mais pra frente. Cansada do geneticista, a vilã então vai trocar a fechadura do apartamento e o expulsará de casa. Enganado, o amigo de Albieri vai abrir um processo contra a mulher, o que vai provocar o maior bafafá. A personagem vivida por Cristiana Oliveira não vai se cansar de procurar por um novo alvo pra ter mais dinheiro e também dará em cima de Roger. O dono da Nefertiti, no entanto, não vai ficar enfeitiçado por ela por muito tempo. Ele vai descobrir sobre a ação movida por Escobar e demitirá Alicinha. Pra piorar, a vilã ainda vai receber uma visita do passado, seu ex-marido Aurélio. O rapaz fará uma caçada pelos bens da antiga companheira, porque eles ainda estarão legalmente casados. O homem vai exigir receber parte da fortuna que o antagonista terá conquistado com seus golpes e começará a importuná-la. Sem saída, ela vai acabar na Pindaíba. No final da novela, Alicinha será vista com uma nova vida. Ela vai passar a servir café numa empresa, e o folhetinho dará a entender que a mulher está de olho no dono do negócio pra dar o bote. Quer saber mais sobre o clone? Então fique de olho aqui! Até a próxima, tchau tchau!